Já foi escrito aí em decreto pela Prefeitura Municipal de Assis, carnaval cancelado, encontro de bandeiras e a folia de reis de 2022. Essas medidas a Prefeitura informou que está adotando para estar deixando ainda estável os casos de Covid-19, tentando conter ainda mais essa situação aqui no município que a gente acompanhou e tem acompanhado logo no começo do ano, foi descendo para maio, junho, os casos aumentaram de uma forma exagerada e nós vimos quantos óbitos foram registrados aqui na cidade só esse ano. Então a Prefeitura, com toda essa questão, decidiu então cancelar o carnaval e esses eventos para evitar a aglomeração no início do ano que vem. Hoje nós estamos aqui ao lado do Secretário Municipal de Cultura, o Emerson Gonçalves, que vai falar um pouco para a gente sobre essa ideia da Prefeitura, de estar também, assim como outros municípios aqui do Brasil, cancelando o carnaval e esses outros eventos de 2022. Emerson, bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jerônimo. Bom dia a todos que nos acompanham. Através do Decreto 8.630, nós tomamos a decisão, através da Secretaria de Cultura, pela Prefeitura Municipal de Assis, efetuar o cancelamento de dois grandes eventos que fazem parte do calendário de atividades da Secretaria de Cultura, uma vez que são eventos com grande público, o Encontro de Bandeiras e o nosso Carnaval de Rua, que aglomera através dos blocos, que eram feitos em três dias diferentes. Então, em conversa com os blocos, em decisão, acreditamos de uma maneira sábia, preventiva, concluímos que esse evento fica fora do alcance, fora dos protocolos de cuidado para eventos de grande porte. Então, essa decisão foi tomada com tranquilidade, com segurança e unanimidade e acreditamos que, com isso, a gente vai conter os índices que ainda existem do Covid-19 e, com certeza, criar essa prevenção e essa medida que vai proteger a nossa população, Matheus. A gente sabe que existem alguns blocos aqui na cidade de Assis que, ao longo dos anos, foram aparecendo, surgindo na época do Carnaval, né? Mas, mesmo assim, eu acho que o Carnaval, aquele desfile de rua, que foi realizado até 2019, se eu não me engano, né? Acho que é o que mais atrai o público e pode gerar mais aglomeração, né? Com certeza. São eventos de grande porte, onde temos mais de 5 mil pessoas presentes. Então, fica difícil criar um controle de público. Então, a medida é para proteger realmente a nossa população e isso foi feita, tomada essa decisão, inclusive muitos municípios da região aguardavam a nossa decisão para tomar o mesmo caminho, né? A mesma medida. E, com certeza, é óbvio que teria que ser dessa forma, né, Matheus? Para proteger nossa população e evitar uma nova onda de pandemia, como ocorreu ano passado. Acredito que a Prefeitura também pede a colaboração da população, porque não adianta cancelar esses eventos. E o pessoal aí se reunir em eventos particulares, né? Com certeza. Pedimos, né, que todos colaborem com isso. Uma vez que muitos ainda também não foram vacinados, mais de 15 mil pessoas dentro do município de Assis. É um número preocupante. E é claro que toda a população tem que colaborar com isso. Não adianta só cancelar nos eventos públicos, quando muitos eventos particulares acontecem, né, em chacras, sítios. Então, nós pedimos que realmente todos colaborem para que a gente tenha o maior cuidado, que é com a vida, com a pessoa, com a nossa população e com a sociedade. Obrigado.